Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, tentarei responder uma pergunta muito repetida nos últimos dias. Por que é tão difícil localizar um submersível, mesmo sabendo exatamente onde ele desapareceu? Neste domingo, dia 18 de junho, o submersível Titan, da Ocean Gate, desapareceu durante uma expedição turística aos destroços do Titanic. O submersível, com cinco pessoas a bordo, perdeu o contato com a superfície quando estava bastante próximo dos destroços, a quase 4 mil metros de profundidade. Portanto, as equipes de busca sabem o ponto exato onde a embarcação desapareceu, e conhecem também muito bem as correntezas na área. Mas, mesmo sabendo o local do desaparecimento, e mesmo conhecendo a dinâmica das correntezas que cruzam aquela região, por que até agora, no início da tarde do dia 22 de junho, quatro dias após o desaparecimento, o submersível ainda não foi encontrado? Nesses últimos dias, as redes sociais foram inundadas com informações tecnicamente falsas, que só contribuíram para causar ainda mais confusão, com uma delas dizendo que o submersível tinha uma antena satélite da Starlink, e que através dessa antena, os tripulantes teriam contato direto com o mundo exterior, além de terem a informação exata da sua localização. O meio subaquático é totalmente diferente do meio ao qual estamos acostumados, e isso vale também para as ondas eletromagnéticas. Debaixo de água, as ondas sonoras e as ondas eletromagnéticas, como o rádio, não se propagam como na superfície. Mesmo um grande e poderoso submarino nuclear, impulsionado por um reator nuclear gerando centenas de megawatts de eletricidade, não é capaz de manter uma comunicação via rádio com a superfície, dependendo de boias e antenas, para receber e transmitir informações. Um submarino, como por exemplo, os da classe Virgínia, com 115 metros de comprimento e um deslocamento de 8 mil toneladas, quando está em submersão, fica totalmente isolado do mundo exterior. Alguns países possuem transmissores de muito baixa frequência, na faixa dos 3 aos 30 kHz. Mas, mesmo essas gigantescas e poderosas antenas, só conseguem transmitir até, no máximo, algumas dezenas de metros de profundidade. A 100 ou 200 metros, a única alternativa é o emprego de boias com antenas embutidas. Mas, o pequeno Titan, não tem esse tipo de tecnologia. Não há, portanto, nenhuma forma do Titan usar, seja uma antena de rádio ou uma antena de satélite, para tentar se comunicar com outros submersíveis ou com a superfície. Outro fator que dificulta muito a sua localização, é a sua reduzida dimensão. No meio subaquático, principalmente a grandes profundidades, onde não há, praticamente, luz, existem duas formas principais de se localizar um objeto. Uma é através do som produzido por aquele objeto, e a outra é através do eco refletido por um objeto. Uma técnica conhecida como sonar. Mas, o Titan tem menos de 7 metros de comprimento, e um peso de apenas 10,5 toneladas, construído em fibra de carbono e titânio. É, basicamente, um pequeno cilindro estreito de titânio, com uma pequena janela em uma das pontas. Como o submersível desapareceu, acredita-se que esteja mecanicamente, eletronicamente e eletricamente morto. Portanto, não produz nenhum som facilmente detectável. E como é muito pequeno e discreto, se estiver sobre o Titanic, ou se estiver parcialmente afundado na lama do leito oceânico, conseguir localizá-lo a quase 4 mil metros de profundidade por meio de sonares, não será uma tarefa fácil. Descer até ao Titanic com um robô equipado com câmeras, pode também não ajudar muito, já que a visibilidade no local é praticamente nula. Mesmo com grandes e poderosos holofotes, a visibilidade não ultrapassa muito, um metro, um metro e meio. O que significa que o robô pode passar a poucos passos do Titan, e, mesmo assim, não conseguir vê-lo. Em termos práticos, é mais fácil ver, identificar e acompanhar um objeto a 300 ou 400 quilômetros de altitude na órbita da Terra, com as mesmas dimensões do Titan, do que ver e identificar o Titan a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico. Com tantos meios chegando ao local, acredito que o submersível acabará sendo encontrado, esteja ele inteiro ou esmagado pela força da pressão. Não será fácil, devido a todas as condicionantes que referi aqui, mas creio que eventualmente o encontrarão. A loja do canal está cheia de novidades incríveis para os amantes do militarismo. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e temas militares. Bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Azulejos, canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clique no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Acesse o sininho, turn up a musica e é muito popular. Acesse o control screen aqui, o sonar screen aqui, e podemos colocar qualquer imagem que queremos em cima. Acesse o subdesign, é tudo runo com a game control e as touchscreens. Se quiser ir para o lado, pressa fora, se quiser ir para o lado, 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 se quiser ir para o lado. E é Bluetooth, e eu posso enviar isso a ninguém. E é meanto para um 16-year-old para ir para o lado e é super durável. Nós temos alguns pares em porto, só em caso. É o segundo ano que temos ido para o Titanic. Nós fomos em cinco, cinco, seis meses de missão. Nós fizemos 10 dives para o site do Titanic. e nós fizemos o Titanic.